Bom dia Eu sei que a Nós estamos aqui Também porque a Copa Fez Um trabalho de relações Com a TV Itaguari E nós temos a TV Itaguari Web, você pode acessar No canal do Youtube ou No Instagram A gente tem uma preocupação porque Nas comunicações De cidades Que não tem TV aberta O que a gente vê é que você Sabe o que está acontecendo lá Na guerra da Rússia Com a Ucrânia, mas você não sabe o que está acontecendo Na rua depois da sua Então a nossa preocupação é fazer Com que o maracanauense tenha conhecimento Do que acontece em Maracanau E a gente cobre os eventos, as coisas Sempre está acompanhando E eu Sou maracanauense Sou da época que Maracanau só tinha duas ruas A Manau Pereira e a Capitão O Valdemar de Lima A gente ia em uma e voltava na outra O bairro era só o Boa Vista lá em cima E o Piratinho e o Coqueiral aqui embaixo E aí depois vieram os conjuntos habitacionais O primeiro foi industrial Depois o Novo Oriente, a Caracuzinha Os demais Não é porque o governo achou que a gente Era um lugar bom Tinha clima Isso não É porque o distrito industrial foi instalado Eles precisavam de trabalhador E se o trabalhador morasse longe Ia chegar atrasado E eles iam ter que dar o transporte Então eles trouxeram os conjuntos Para perto da fábrica Trouxeram o trabalhador para perto da fábrica Para o trabalhador ficar mais barato Para eles Mas aí fez com que Maracanau crescesse Em chave De uma hora para a outra Maracanau tem 102 km² É um dos menores municípios do estado do Ceará Em tamanho E o segundo em arrecadação E também hoje com 270 mil habitantes Então nós somos uma metrópole cheia de problemas E com uma juventude muito grande Então eu sou historiador Tenho um livro Já lançado Estou lançando outro A próxima semana Sempre sobre a história de Maracanau Desde o surgimento dos índios Itaguaris Até o desenvolvimento industrial E todo esse processo Quem quiser conhecer Tem o meu site alanmarinho.blog.br Que está lá em PDF E os meus trabalhos Sobre a história do município Eu tenho um amor imenso por esse município Por isso que eu gosto de acompanhar E uma das preocupações Hoje mesmo de manhã Eu estava Por causa da violência Eu não fiz Mas quase que eu descia do carro Ia lá Pegava o lixo Do cara Que jogou pela janela E trazia para me jogar Porque você abria a janela do carro E jogava o lixo Você estava lanchando No meio da rua Isso expressa o comportamento Que você tem em casa Assim em casa Você termina de comer alguma coisa E joga na sua sala Porque a terra É a nossa casa É um lugar Que nós temos Onde morar E você não tem esse cuidado Então às vezes As pessoas criticam muito O município A manutenção Das praças A manutenção Das obras públicas E elas mesmas Não fazem a sua parte Que é Estar na praça Procurar o cesto Que é Não quebrar Que é Se ver alguém Querendo quebrar Ou fazer alguma coisa errada É educadamente Rapaz Faça isso não Isso é nosso É o nosso imposto Nós pagamos Para fazer essa obra Às vezes Você paga o distanciamento O distanciamento da obra Mas não é Você que está pagando Então pessoal É uma satisfação Ver uma galera jovem Preocupada com o nosso planeta E pode contar com a gente Na TV Itaguari O professor A escola Projetos Qualquer coisa Para divulgar Nós estamos aí Muito obrigado E a Cristina aqui É uma Eu não vou Não se ofende não Se eu chamar de veterana É uma veterana Na luta do meio ambiente Do trabalho Em prol de Maracanã E sempre com Essa coisa maravilhosa Que é você acreditar no novo Acreditar na juventude Acreditar na criatividade E ir para frente Nunca se acomodar Obrigada Eu gostaria de agradecer A Osajas Muito obrigada